Aqui no Brasil, depois do FGTS, o governo decidiu liberar quase 16 bilhões de reais das contas do PIS-PASEP. A medida reduz a idade mínima para o saque que era de 70 anos e vai beneficiar quem ainda não se aposentou. Todas as pessoas que trabalharam com carteira assinada antes de 4 de outubro de 1988 podem ter dinheiro nas contas do PIS-PASEP. É um fundo que advém da contribuição dos trabalhadores registrados em carteira. Terão direito ao benefício homens com 65 anos ou mais e mulheres com 62 ou mais. Essas pessoas poderão sacar o dinheiro a partir de outubro. O calendário de pagamento ainda será divulgado. Seguirá a mesma sistemática das datas de aniversários que nós usamos no FGTS. Os funcionários públicos devem procurar o Banco do Brasil. Já os trabalhadores da iniciativa privada devem consultar a Caixa Econômica Federal. Segundo o governo, o saldo médio em junho de 2016, nas contas era de quase mil e duzentos reais. Dinheiro extra que quase oito milhões de brasileiros poderão retirar. Todo dinheiro é bem-vindo. Feliz para quem tem ainda, né? Com certeza estarão felizes. Obrigado. Obrigado.